Olá pessoal do 100% do Motor, estamos aqui hoje no AutoSteele com Celta, esse veículo apresenta baixo rendimento e quando tem, andando em combustível, em gasolina, detona. Vamos fazer a verificação desse veículo, olhamos com o scanner, tudo normal. Foi constatado que a carbonização, por quê? O freio desse veículo apresenta-se deficiente, fica duro o pedal do freio devido a baixa de vácuo. Olhamos a quantidade de vácuo no motor, está muito baixa. Foi feita a descarbonização do motor, usando o produto do AutoPlast. Feito a rodagem com o mesmo, como vocês podem ver, durante a descarbonização foi excessivamente a fumaça. A fumaça é essa, que é devido ao óleo que está acumulado dentro da cabeça do pistão e dentro do coletor de emissão. Como vocês podem ver, durante a descarbonização do mesmo, foi medido o vácuo dele, estava de 13 a 14 kPa. Agora, após a descarbonização, chega de 18 a 19 kPa, praticamente desde os 20 kPa, que é a faixa ideal do mesmo. Como vocês podem ver, a crosta que está dentro do motor, olhando com a câmera interna, após a descarbonização, melhorou 90%. Logicamente, vai ter que fazer mais uma descarbonização daqui a uns 20 mil km, 10 mil km, para acabar de arrancar todo o resíduo. Ou remover o cabeçote para arrancar a crosta. Mas, provavelmente, com mais uma descarbonização vai resolver o problema. Como vocês podem ver, durante a descarbonização, a fumaça que saiu no escapamento do veículo e rodando com o mesmo, não mais ocorreu detonação com a rodagem com combustível e gasolina. O mesmo estava com forte crosta no mesmo. Nossa, deu uma diferença absurda. O carro ficou leve. Ficou bom pra caramba. Você pega uma subida agora, depende da subida, vai de terceira na ponta do pé. Ficou bom pra caramba. Outro carro. O carro está mais leve agora. Antes ele era... Como se diz, o carro estava gordo, pesado. Agora, nossa, o carro está... Nossa, ficou bom pra caramba, hein. Deu uma mudança, um resultado aí... Absurdo. Ficou bom mesmo, hein.